A Palavra de Deus A Palavra de Deus Aleluia, Aleluia, Aleluia O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Glória a vós, Senhor Naquele tempo, Jesus e os discípulos foram de novo a Jerusalém Enquanto Jesus estava andando no templo Os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os anciãos Aproximaram-se dele e perguntaram Com que autoridade fazes estas coisas? Quem te deu autoridade para fazer isso? Jesus respondeu Vou fazer-vos uma só pergunta Se me responder-des Eu vos direi Com que autoridade faço isso? O batismo de João Vinha do céu Ou dos homens? Respondei-me Eles discutiam entre si Se respondermos que vinha do céu Ele vai dizer Por que não acreditastes em João? Devemos então dizer Que vinha dos homens? Mas eles tinham medo da multidão Porque todos, de fato Tinham João na qualidade de profeta Então eles responderam a Jesus Não sabemos E Jesus disse Pois eu também não vos digo Com que autoridade faço estas coisas Palavra da salvação Glória a vós Senhor Glória a vós Senhor Glória a vós Senhor Pesados padres e seminaristas, irmãos e irmãs, estamos na oitava semana do período litúrgico, chamado Tempo Comum. Durante esse período, a liturgia nos mostra Cristo como missionário do Pai. São Mateus, no seu Evangelho, resume toda a atividade missionária de Cristo com essas palavras. Ele percorria toda a Judéia, ensinando em suas sinagogas, anunciando o Evangelho do Reino, curando todas as espécies de doenças e enfermidades. E no Evangelho que acaba de ser proclamado, São Marcos mostra Jesus em Jerusalém, no final do seu ministério. Ali ele está para enfrentar a morte na cruz. Mas iniciemos a nossa reflexão pela primeira leitura, tirada do livro do Eclesiástico. Este livro, escrito no século II a.C., ali pelos anos 180, tem dois nomes. Sabedoria de Sirac, que é seu autor, e Eclesiástico, que significa livro da igreja. Este nome é muito importante. Este livro, de fato, é necessário para a igreja, porque fala de um modo profundo sobre Deus. Contém diversas orações que alimentam a esperança e a vida da igreja. Para o livro do Eclesiástico, Deus é um grande mistério. Existe antes de todos os séculos e sempre existirá. Deus é um ser perfeitíssimo. Nada lhe foi acrescentado, nada lhe foi tirado. Deus não envelhece. Para o livro do Eclesiástico, Deus é sapientíssimo. Conhece todas as coisas. Conhece até mesmo o abismo do universo e o abismo mais profundo do coração humano. Mas Deus não é um ser distante de nós. Afirma o livro do Eclesiástico, que com sua palavra, Deus torna-se presente no mundo. Deus age na história. Em última análise, o livro nos ensina que Deus é o fundamento de tudo. Fundamento do universo. Fundamento da reta conduta humana, pessoal, social, planetária, universal. Deus é o fundamento da vida. Uma vida sem Deus é uma vida sem fundamento. O livro do Eclesiástico termina com um poema dedicado, não a um ser humano, dedicado a Deus. E nós ouvimos na primeira leitura uma parte apenas deste poema. É muito bonito o poema. O autor se refere a duas etapas da sua juventude. Na primeira etapa, ele andava errante, perdido, procurando uma sabedoria que lhe indicasse o caminho reto a seguir, que desse firmeza para os seus passos. E, na segunda etapa da sua juventude, ele descobre a sabedoria que procurava a palavra de Deus. Então, um novo horizonte se abre diante dele. E a sua vida assume um rumo definitivo. Este poema nos ensina, portanto, irmãos e irmãs, que, quando nós procuramos a felicidade fora da sabedoria da palavra de Deus, fora dos seus mandamentos, caímos na ilusão. Repetimos o gesto do filho pródigo, procuramos a felicidade onde ela não se encontra. Nossa resposta orante à primeira leitura foi o canto do Salmo 18. Que Salmo belíssimo! Esse Salmo é um poema, a lei, a palavra de Deus. Afirma que a palavra de Deus é conforto para a nossa alma, alegria para o nosso coração, sabedoria para os humildes, para aqueles que a acolhem. E afirma ainda que a palavra de Deus é mais doce do que o mel. É uma palavra suave, é um juguleve, porque a palavra de Deus, irmãos e irmãs, não é só sabedoria, é graça. Não é só verdade, é também graça, força, que recebemos para colocá-la em prática. E o Evangelho, que foi proclamado, nos mostra a Cristo, com uma sabedoria de Deus, presente no mundo. Vejamos, antes de tudo, o contexto que envolve o episódio narrado pelo Evangelho. Jesus se encontra em Jerusalém, no final da sua missão, do seu ministério. Mas quando ele subia para Jerusalém, por três vezes, ele anunciou o seu sofrimento, a sua morte nessa cidade. E o último anúncio foi pesado. Jesus disse, quando o Filho do Homem chegar a Jerusalém, ele será entregue ao sinédrio, o tribunal religioso, será entregue aos sumos sacerdotes, aos doutores da lei, e ele sofrerá muito. será injuriado, cuspido, batido, será torturado, e será morto. Mas ressuscitará ao terceiro dia. Quando os discípulos ouviram esses três anúncios que Jesus fez do seu sofrimento e morte em Jerusalém, afirma São Marcos, eles começaram a seguir Jesus, não mais de perto, começaram a seguir Jesus de longe, não queriam se comprometer mais com ele. De fato, irmãos e irmãs, não passava pela cabeça dos discípulos a ideia de um Messias sofredor, de um Messias crucificado. isso seria para eles e para os judeus um escândalo, uma grande contradição. Por isso, que ficaram abatidos, tristes, e começaram a seguir Jesus de longe, sem mais se comprometer com ele. E quando Jesus chegou a Jerusalém, entrou no templo e teve um espetáculo terrível para o seu coração. A casa de Deus havia se transformado num mercado de exploração. Exploração não só dos judeus, mas também dos estrangeiros, dos gentios que ali vinham para trocar moedas no templo. São Marcos afirma que o templo havia se tornado um covil de ladrões. E Jesus, então, com uma autoridade não só moral, mas divina, expulsou os vendilhões do templo. E afirma Marcos que ele começou a pregar ao povo, dizendo, essa casa será para todos os povos uma casa de oração. É o universalismo de Jesus. Uma casa de oração não só para os judeus, para todos os povos, porque Deus não é Deus de um povo. Deus é o Deus de todos os povos, como no Antigo Testamento já ensinava o livro da sabedoria, e também ensinavam os grandes profetas. com isso também Jesus mostrou que ele era messias não só dos judeus, mas messias de todos os povos, salvador de todos os povos. Depois que Jesus expulsou os vendilhões do templo, os representantes do cinério, do tribunal religioso, sumos sacerdotes, doutores da lei, decidiram matar Jesus. No dia seguinte, Jesus voltou ao templo. Então, esses donos do templo, que se julgavam donos do templo, sumos sacerdotes, doutores da lei, fizeram uma pergunta a Jesus. Quem te deu autoridade para expulsar as pessoas do templo? Para pregar aqui no templo? E Jesus lhe deu aquela resposta muito sábia. Ele é a sabedoria de Deus presente no mundo. E eu só vou lhes responder se os senhores me disserem o batismo de João veio do céu ou era um batismo simplesmente da terra? João Batista, através da sua pregação e através do batismo procurava converter o povo para acolher o Messias. E João Batista apontou com o dedo a Jesus e disse eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mostrou que Jesus não era um Messias terreno poderoso como se esperava. ele era o Messias anunciado pelo profeta Isaías o servo de Javé aquele que a semelhança de um Cordeiro sofre e morre para salvar todo o povo salvar toda a humanidade. Então se os doutores da lei e os sacerdotes dissessem que o batismo de João veio do céu eles estariam implicitamente aceitando Jesus como Messias conforme anunciou João Batista e por isso disseram não sabemos na realidade estava de má fé não quiseram responder mas existe ainda uma outra razão que explica a atitude falsa desses sumos sacerdotes e doutores da lei na Sagrada Escritura existe três imagens para designar o povo de Israel ele é chamado rebanho de Deus vinha de Deus que deve produzir uvas doces e não uvas amargas e azedas é chamado também de figueira que deve produzir frutos saborosos mas São Marcos nos recorda quando Jesus já estava perto de Jerusalém que essas autoridades religiosas sumos sacerdotes e doutores da lei haviam se tornado uma figueira seca não produziam mais frutos fidelidade aliança de Deus amor ao próximo justiça obediência aos mandamentos de Deus eles eram uma figueira que havia ficado seca irmãos e irmãs São Marcos conta a parábola da figueira para fazer uma advertência a sua comunidade a igreja a cada um de nós o pecado tem diversas consequências mas uma das consequências mais terríveis do pecado é endurecer o coração humano é tornar o coração humano duro como uma figueira seca insensível a Deus insensível ao próximo não produz nenhuma boa obra figueira seca aqueles sumos sacerdotes e doutores doutores da lei quero também nesse momento fazer uma breve reflexão sobre o trido que estamos realizando em louvor ao pai das misericórdias padroeiro desse belíssimo santuário no início da quaresma do ano passado o Papa Francisco no encontro que teve com o clero de Roma afirmou a igreja está vivendo num tempo de misericórdia a misericórdia deve iluminar os passos da igreja nesse século mas acrescentou esse tempo de misericórdia iniciou-se há 30 anos com o Papa João Paulo II hoje São João Paulo II e de fato esse grande Papa que conservamos em nossa memória em nosso coração esse grande Papa logo no início do seu pontificado escreveu uma belíssima encíclica chamada divis e misericórdia Deus rico e misericórdia vamos ler essa encíclica belíssima em preparação ao ano santo da misericórdia que será inaugurado no próximo dia 8 de dezembro depois no ano 2000 celebração do grande jubileu da encarnação da redenção o Papa João Paulo II canonizou uma feira poronesa irmã Faustina que dedicou toda a sua vida a divulgar a devoção à misericórdia divina esta feira viveu entre as duas guerras mundiais e ela tinha a convicção que a misericórdia era o remédio para curar todos os males provocados pela guerra finalmente o Papa João Paulo II São João Paulo II determinou que o segundo domingo da Páscoa fosse consagrado a divina misericórdia fizemos a celebração há pouco tempo o que é a misericórdia no antigo testamento a misericórdia é significa amor de mãe aquele amor que tem origem no ventre da mãe que acolhe a vida que dá condições para a vida desenvolver-se e o profeta Isaías afirma que Deus nos ama com misericórdia isto é Deus nos ama com amor de mãe e por isso mesmo o profeta colocou nas bocas de Deus essas palavras pode uma mãe esquecer-se da criancinha que ela gerou em seu ventre e Deus acrescenta ainda que uma mãe se esqueça da sua criancinha não me esquecerei de ti que palavra belíssima pronunciada por Deus os nossos pecados poderão ser muitos poderão ser pesados mas os nossos pecados são atos humanos finitos a misericórdia de Deus é infinita nenhum pecado podemos dizer é limite para a misericórdia de Deus mas no antigo testamento misericórdia significa também amor de liberado amor que tem origem na vontade para usarmos uma expressão do profeta Isaías aquele amor que não se envergonha da carne do irmão seja uma carne desfigurada pela miséria social pela doença pelo sofrimento seja uma carne manchada pelo pecado irmãos e irmãs quando o próximo peca não devemos atirar pedras o evangelho proíbe quando o próximo peca devemos manifestar misericórdia atirar pedras não muda o coração de ninguém mas a misericórdia muda por isso mesmo que Deus não atira pedras em ninguém manifesta misericórdia porque ele quer a conversão do pecador podemos ainda dizer que a misericórdia é a lógica de Deus a lógica de Deus é diferente da lógica humana lógica racional fria legalista lógica do dente por dente olho por olho quem erra deve pagar a lógica de Deus não é essa a lógica de Deus é o coração podemos até afirmar que Deus pensa com o coração a lógica de Deus é a misericórdia sobretudo para os pecadores que a misericórdia irmãos e irmãs ilumine de fato os passos da igreja nesse século mas também ilumine os passos de cada um de nós amém canção nova play ponto com assine já da igreja